Olá, conforme prometido, este é o último vídeo da nossa série de vídeos sobre a BNT, sobre as referências de acordo com a BNT 6023. A gente só vai dar uma geralzinha sobre como fica a nossa lista de referências. Então, nada melhor do que ver um exemplo. Então, aqui temos uma lista de referências, o que precisamos falar, né? A lista de referências, ela tem entrelinhas simples, por mais que no seu trabalho ou no seu artigo você tenha usado entrelinha de um e-mail, a entrelinha da lista de referências é de um, ela é simples. Entre uma referência e outra, a gente dá um espaço de um enter, em branco, também de entrelinha simples. As referências também, elas são alinhadas à esquerda, não são justificadas, por isso fica esse quebradinho aqui do lado direito. Veja que aqui, nesta lista de referência, todos os prenomes dos autores estão por extenso. Então, essa também é uma regra da BNT, que se você abreviar o prenome de um autor, o ideal é que você abreviar de todos os demais autores da sua lista de referências. Vamos ver a questão dos destaques, né? Você pode usar tanto negrito, itálico ou sublinhado, mas conforme está escrito aqui, adote um único tipo de destaque para a sua lista de referências. Então, veja que no primeiro exemplo está sendo usado o negrito, no segundo exemplo está sendo usado o itálico e no terceiro sublinhado. Então, eleja qual destaque você vai utilizar para a sua lista de referências e utilize somente ele nos devidos lugares, de acordo com as referências que estão sendo feitas. A ordenação vai variar de acordo conforme você fez a sua citação. Então, no sistema autor data, veja que aqui as referências vão ser ordenadas por ordem alfabética, ok? Já no sistema numérico, as referências serão ordenadas de acordo com a sua ocorrência no texto, se é a primeira, se é a segunda e assim vai. Então, vamos fazer um checklist aqui da ordenação das referências, utilizar nas referências o espaço simples, separar as referências entre si por um espaço simples em branco, alinhar sempre à esquerda, não justificar. No caso da ordenação alfabética, primeiro por autor, em seguida por título. Isso é a regra principal da BNT, tá gente? A ordenação alfabética é alfabética mesmo. Então, primeiro você vai ordenar alfabética por autor, se houver coincidência de autor, você alterna em seguida por título. Porém, há pesquisadores, há instituições que preferem que no caso da coincidência de sobrenomes de autor na lista de referências, na sequência você coloca a cronológica crescente. Mas se você for seguir a BNT certinho, é alfabética, somente alfabética. E no caso da ordenação numérica, elas vão ser ordenadas de acordo com a ordem que aparecer no texto. E também tem essa regra na BNT, que você não pode utilizar a ordenação numérica quando houver notas de rodapé, porque as notas de rodapé também no formato da BNT, elas são numéricas. Então, é considerado que pode confundir o seu leitor se você utilizar a ordenação numérica ao mesmo tempo que tiver notas de rodapé no seu trabalho ou no seu artigo. Por esse vídeo é isto. Encerramos essa série aqui. Esperamos ter ajudado nos seus trabalhos. Novamente, esperamos ter ajudado. E obrigado.